Cadê vovô? Cadê vovô? Não, não é vovô. Pode falar sim, Leandro. Cadê vovô? Você mostra vovô? Olha pro dedinho. É o quê? É vovô, é. Cadê bisa? Cadê bisa? Vou ouvir a sua. Quero? 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 Quero. Thank you, Bisa. Obrigada, Leandro. Ele quer duas coisas. Tomou a sua. Ah, pra dar pra entender. Dá uma pra vovô e uma é sua. Dá uma pra vovô, pra Bisa. Confundi ele, que eu falei vovô. Dá um pra Bisa. Dá um pra Bisa. Um. Ah, tá. Vovô é de lá. Ah. Porque vovô é de lá, ele não falou Bisa. A vovô não tem. A vovô não tem, não? Eu tenho. Fala vovô, eu posso ter uma, uma pra mim? Bisa. Bisa. É. Bisa. Bisa. Fala. Você me dá uma Bisa? Uma Bisa. Uma Bisa. Uma Bisa. Fala. Obrigada, Bisa. Obrigada, Bisa. Obrigada, Bisa. Obrigada, Bisa. Eu não sei como é que ele ficou. Um dinheiro pra cá e ter uma palavra. Um dinheiro pra cá e ter uma palavra, tá aqui. Pegue essa cola que ele precisa ficar. É. Oi, buddy. Obrigado. Obrigado. Obrigada. É, é, é